Brotei no baile da matinha BR da tijuca e cabelão Tô balançando as bravas Quando o tempo tá novinha Descendo no chão rebolando a sua rava Vai rolar uma fugidinha Escorde-se tu te é fudendo ver com o rapazinha Minha tropa do lazer já convocou nas anilas Toma uma novinha, toma uma novinha Chorra, pê com a sete, vem na tua bolsa de osse-posse Toma uma novinha, toma uma novinha Chorra, pê com a sete, vem na tua bolsa de osse-posse Toma uma novinha, toma uma novinha Chorra, pê com a sete, vem na tua bolsa de osse-posse Toma uma novinha, toma uma novinha Chorra, pê com a sete, vem na tua bolsa de osse-posse Brotei no baile da matinha BR da tijuca e cabelão Tô balançando as bravas Quando o tempo tá novinha Descendo no chão rebolando a sua Brotei no baile da matinha BR da tijuca e cabelão Tô balançando as bravas Quando o tempo tá novinha Descendo no chão rebolando a sua rava Vai rolar uma fugidinha Escorde-se tu te é fudendo ver com o rapazinha Obrigado